Salve, galera do canal! Tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero gravar aquele conteúdo que já virou um programa preferido da turma aqui no meu canal do YouTube, que são as três melhores perguntas da semana. É isso mesmo, é vídeo rápido e dinâmico para dar voz a você que é inscrito aqui no canal, porque vocês fazem parte disso aqui. Sem vocês isso aqui não existiria. Então toda semana eu pego três melhores perguntas e trago aqui e falo de uma maneira mais abrangente, ou seja, nos comentários às vezes a gente não consegue responder uma pergunta importante para o seguidor naquele texto, ali fica uma coisa muito vaga. Então está aqui mais um conteúdo como esse. Mas antes da gente conferir esse conteúdo, não se esqueça, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e já ativa o sino para você não perder as novidades aqui do canal. Fechou? Sem mais delongas, vamos lá conferir esse conteúdo então? Vamos lá, galera. Vou responder essa pergunta aqui do Matheus Souza, galera. Alvin, boa noite. Em relação a QBMP, com o tempo consigo transferência para outras, eu queria pegar essa pergunta aqui e falar um pouco sobre mudança de QBMP. No Corpo de Bombeiros, pessoal, a última legislação que fala de mudança de QBMP é muito antiga e ela acaba não abrangendo várias situações que hoje já são uma realidade para nós. O que eu quero dizer com isso? E tem um corpo técnico de oficiais reescrevendo essa questão de mudança de QBMP. estão preparando para publicar uma nota em breve. Então, assim que isso acontecer, eu trago uma atualização melhor para vocês. Mas, basicamente, tem como sim você mudar sua QBMP. Só que assim, uma visão, isso não está escrito em nada, mas uma visão de quem está lá dentro. Quando você entra soldado, exemplo, abriu o vaga agora para busca e salvamento. Você acha que eles não querem o busca e salvamento? É óbvio que querem, por isso que está abrindo o concurso. Então, pessoal, fica difícil, assim que você entrar no Corpo de Bombeiros, você já conseguir fazer o seu requerimento de mudança de QBMP. Então, por que eu estou falando isso? Para você não entrar com essa esperança de que não, entrei, já vou pedir meu requerimento. Não vai. Então, você vai entrar, vai pagar a sua etapa ali, conhecer o quartel, a rotina, se adaptar ao serviço. Espera um pouco, tenha paciência. Às vezes, você está num local que você imagina que não seja o melhor que você queria, mas depois as coisas vão se encaixando, você vai enxergando melhores oportunidades, vai conhecendo pessoas, as pessoas vão te conhecendo. Isso vai abrir portas para vocês. Galera, o Corpo de Bombeiros, ele tem muitas portas, boas portas para a gente, de forma geral, tá? De forma geral. Então, se conecte com as pessoas, preste um bom serviço. E assim, depois, se você não se adaptar realmente, depois de um tempo, você pode sim solicitar a mudança da sua QBMP, beleza? Mas como eu disse, os pormenores eu vou trazer quando sair essa nota atualizando as questões sobre mudança de QBMP. O que eu me lembro, pessoal, é que, por exemplo, você é um turmúsico, você não consegue mudar a QBMP, até porque você já entrou sargento, então não faz sentido. Você entrou sargento, ganhou posição na frente das pessoas, agora você quer mudar a QBMP para ser combatente. Então, assim, tem algumas peculiaridadezinhas, assim que atualizar eu trago para vocês. Mas todo mundo que entrou soldado, acho que, exceto o corneteiro, se eu não me engano, tá, pessoal? Exceto o corneteiro, se eu não me engano. Mas assim que trazer essa nota atualizada, que publicar, eu trago para vocês a atualização. Mas, se eu não me engano, o corneteiro não consegue mudar também. Mas as demais QBMPs, todo mundo consegue mudar. Mas essa questão do corneteiro, eu vou deixar o parênteses aí aberto, porque eu preciso confirmar essa informação, beleza? Essa aqui é uma pergunta muito boa da Mayara Araújo. Saiba dizer se o treinamento de praças é confinado ou você não pode dormir em casa? Pessoal, muita gente pergunta isso. Vira e mexe, eu trago essa pergunta aqui à tona, porque no curso de formação de praças, o curso acontece de segunda a sexta-feira, tá? E sábado e domingo são os estágios operacionais que só vão começar, geralmente, a partir da terceira semana de curso de formação. Primeira semana, semana zero, é uma semana mais de gastante, é aquela adaptação, mas ainda assim ela não é internato, você não dorme no quartel. Então existe a previsão de mesmo no primeiro dia que você vai ser sugado para poder eliminar as pessoas que não sabem o que querem, que não se adaptarem ao militarismo, mas mesmo assim você vai embora no mesmo dia. Então a vantagem do curso de praças, do concurso de praças, é você que tem filho, você continuar tendo contato com a sua família. Pegar mais um gancho aqui na pergunta do Guilherme Azevedo, Fala, Lucão, beleza, irmão? Rapaz, sabe me dizer, se pode ser a descrição até julho, faço 33 no dia 19 do set, queria agarrar essa última chance. Galera, isso é uma coisa muito chata da gente comentar, porque muita gente que está aguardando esse concurso acaba se entristecendo com a falta de recorrência ou a falta de prontidão na liberação de um edital que estava previsto aí, por exemplo, de temporário desde o ano passado, de carreira já estava sendo cogitado, enfim. Então existe uma demora, um trâmite administrativo, infelizmente a gente não tem uma data prevista. O chato é que, infelizmente, por ser 32 anos, de fato, quem faz 33 agora em julho, eu não vou cravar, porque no estado tudo muda, não está lá de dedos. Amanhã podemos ter um edital meio do nada, mas as suas chances são, de fato, muito pequenas até o presente momento. Então é isso, ó, o que eu falei no último bloco aí do vídeo, cara, nessa última pergunta sobre limite de idade, cara, vocês que estão acima da idade, se mobilizem, cara, é um ano eleitoral, melhor ano para vocês conseguirem alguma coisa. Se organizem, o problema da massa é que a massa é desorganizada. Se organize, se cola nessa galera da comissão, engrossa o movimento deles, porque se mudar esse limite de idade, vai ser bom para todo mundo. Todo mundo que está acima da idade que quer ser bombeiro vai ter a chance. E o pessoal lá, mas qual o impacto que isso vai causar na folha? Como eu disse, na minha opinião, é mínimo só nas coisas. De forma geral, na previdência, isso é um impacto muito pequeno. Então, assim, eu acho sim que esse limite de idade tem que cair. E como teve vício de iniciativa, tem um monte de questões envolvidas, já teve entendimento da STF e outras ações públicas que isso não pode limitar o ingresso de pessoas. Então, meu irmão, vamos embora, vamos para cima. Você está esperando o que para se mobilizar? Vamos embora. Agora, não pensem em vocês que eu serei o Daciolo que vai puxar esse monte. Nem posso, gente. Estou aqui no papel mais de ajudar, de trazer informação, realmente de ver a vitória de vocês. Fico feliz quando as pessoas passam em concurso, abrem seus negócios, abençoam suas famílias, se casam, têm filhos, realizam sonhos. Esse é meu papel, sou um facilitador da trajetória das pessoas, tá bom? Mas não posso, na minha condição, sabe, puxar à frente de um movimento como esse. Mas eu posso te dar os argumentos, é o que eu busco fazer aqui. Então, assim, são informações úteis que vocês podem filtrar o que vocês acharem de melhor. Eu não estou falando para vocês se rebelarem, fechar uma Avenida Brasil da Vida. Não é isso. É se mobilizar de forma inteligente e estratégica, como foi feito na audiência pública. Isso é uma verdadeira mobilização.